Olá, tudo bem? Meu nome é Helene Dutra e você está aqui no canal Helene por Arte. Hoje eu trouxe pra vocês como fazer uma almofada bem simples, um trabalho bem para iniciante. Há um tempo atrás eu ensinei a fazer os quadradinhos da vovó, que é os squares, e também ensinei a emendar os squares. Então, pra nós não perder esse trabalho todo que eu já ensinei pra vocês, é agora eu concluí uma almofada. Ensinando como fazer uma almofada bem simples. Se você recém tá aprendendo crochê, você vai fazer com certeza. Aqui em cima vai aparecer durante a aula os cards, que vai direto para o vídeo, ensinando a fazer o quadradinho. E o segundo card vai direto para o vídeo, onde ensina a emendar os squares. Hoje, então, vamos concluir esse trabalho, para nós não perder também essa aula que já foi feita. Ok? É uma aula bem rápida e simples. Se você já está gostando desse vídeo, não esqueça, deixe seu gostei, se inscreve aqui no canal e ative o sininho, pra você não perder os novos conteúdos. Me siga nas redes sociais, pra você acompanhar o meu trabalho. Aqui na descrição do vídeo e também nos comentários tem todos os meus links. Eu faço crochê há muitos anos, há mais de 25 anos. E eu criei o curso Como Fazer Crochê.net. Se inscreva lá no curso, para você aprender do básico ao avançado. Você vai aprender os pontos iniciais e até fazer peças inteiras. Além de ser uma terapia ocupacional, também você pode ter uma renda extra, trabalhando dentro da sua casa, no horário que você quiser. Participe do curso. Se você tem interesse, se inscreva. Aqui embaixo do vídeo tem o link que vai direto para o curso. O e-book, você recebe o e-book. Grátis, que fala o que você precisa para aprender crochê. Você vai clicar no e-book. Depois que você for encaminhado para o meu curso, você vai olhar a proposta do curso e o e-book vai direto para o seu e-mail. Ok? Vamos aprender? Para fazer a almofada, eu utilizei esse enchimento, três botões, a cola pergamil para colar o tecido, mas você pode costurar a mão ou na máquina também. Agulha número 4, linha de costura, agulha de costura e linha de costura para fechar a abertura da almofada, do enchimento. Fita métrica, almofada, ela tem 40 por 40, alfinetes e tesoura. Para fazer a parte do amarelo, eu usei o barroco multicolor, ele tem 226 metros. O tex é 885, 100% algodão. Essa cor é 9368, mas você pode usar qualquer fio da sua preferência, tá? Esse barroco aqui é o multicolor. E também usei o barbante, que ele vem num cone grande assim, que é branco, é da Euro Roma. Número 6. Há um tempo atrás, eu fiz, ensinei a fazer esse square, esses quatro square. E depois eu ensinei a emendar. Então, aqui em cima, bem aqui em cima do vídeo, no cantinho esquerdo, eu acho, do vídeo, vai aparecer o link ali pra vocês. Clica ali, vocês vão ir para o vídeo que eu ensino a fazer o square, tá? Depois que tiver pronto o square, vai aparecer logo em seguida o link que eu ensino a emendar. Então, essas duas aulas de fazer o square e emendar os square, já está no canal. Muitas pessoas até já assistiram, já viram. Só que quando eu fiz essa aula, eu prometi, desses quatro aqui, nós íamos fazer uma almofada. Então, agora, só vou ensinar como montar a almofada depois que essas quatro pecinhas já estão prontas e emendadas, ok? Então, para começar a almofada, nós vamos fazer agora só a parte de trás. Vamos fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos fechar, fazer um anel, ok? Vamos subir agora com três correntinhas. Laçamos a agulha e vamos fazer mais dois pontos altos. Duas correntes, mais três pontos altos. Duas correntes. Essa é a parte de trás, tá? Mais três pontos altos. Que a parte da frente, como eu falei pra vocês, aqui em cima do vídeo, apareceu o link que vai direto para a aula do square. Se você é iniciante, essa almofada é para iniciante. Bem fácil de fazer. Mais três pontos altos. Agora, duas correntinhas e vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Ficando desta forma. Também é chamado de quadradinhos da vovó, que é bem antigo, tá? Agora, eu vou ensinar como vocês fazerem a almofada com esses squares. Então, eu vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo, aqui por dentro dos pontos. Até chegar nesse próximo espaço. Aqui, ponto baixíssimo. Vou subir com três correntinhas. Vou laçar a minha agulha e fazer mais dois pontos altos. Agora, uma corrente e mais dois pontos altos. Aqui, aqui pode ser uma corrente ou duas, tá? Eu vou fazer com duas, pra ficar mais abertinho no meio. Tá, fiz mais três pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntes e vou no próximo espaço e vou fazer mais duas vezes esse ponto, no mesmo espaço. Esse grupinho de três mais três. Tá, fiz três pontos altos. Mais duas correntinhas e mais três pontos altos. Dentro do mesmo espaço. Vou repetir, novamente, duas correntinhas. E vou repetir neste espaço e neste espaço. Agora, eu fiz o último grupinho aqui dentro. Faço duas correntinhas e vou aqui na terceira correntinha e fecho com ponto baixo. Ponto baixíssimo. Tá? Já formou um quadradinho. Tá? Daqui do quadradinho, nós vamos seguindo agora até o tamanho que nós precisamos pra fazer a almofada. No meu caso aqui, eu emendei esses quatro square, tá? Só que eu fiz quatro grupinho aqui, ó, de três pontos altos, igual nós iniciamos. E mais uma, duas, três carreiras de amarelo. Depois, uma carreira de branco. Então, no total, deu uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, tá? Então, eu fiz os quatro iguais, né? E depois, aqui, eu fiz mais duas carreiras em toda a volta, depois que eles estavam emendados. Mais duas carreiras de ponto, continuando o formato aqui do gráfico, tá? Aqui é um ponto leque, então, temos que fazer ponto leque pra poder fechar os cantos. Tá bom? Claro, agora, depois que nós fizermos a parte de trás, nós vamos fazer um outro trabalhadinho aqui na volta, pra ficar uma almofada bem fofinha, bem bonitinha. Então, esse trabalho é bem rápido hoje, só pra concluir o que eu tinha prometido há alguns vídeos atrás. Que eu ia fazer desta parte uma almofada. Então, vou fazer o que eu prometi. Então, vamos continuar fazendo a parte de trás. Então, não tem como eu dizer pra vocês quantas carreiras vocês vão fazer na parte de trás. Vocês vão, mais ou menos, seguir as carreiras que tem aqui, tá? Contando desde a ponta até a outra ponta. Mais ou menos isso. Mas, façam e vão fazendo a medida por esta parte. Vão colocando em cima até fechar o tamanho certo. Se vocês querem fazer maior, façam maior. É só aumentar as carreiras. É bem simples. Continuando aqui, então. Então, eu fechei o gráfico. Vou caminhar novamente dentro desse pontinho com um ponto baixíssimo. Depois, dentro do próximo. E agora, entrei aqui dentro desse espaço. Tá? Aqui, eu vou seguir três correntinhas, mais dois pontos altos. Aqui é o nosso início da próxima carreira. Duas correntinhas. E agora, três pontos altos. Aqui é três, porque aqui comecei com correntinhas que já vale como um ponto alto. Então, ficou três. Aqui, temos que seguir o gráfico fazendo mais três. São os pontos leques. Duas correntinhas. Agora, neste espaço, eu vou fazer só três pontos altos. Duas correntinhas. Aqui é um leque. Então, eu tenho que seguir. Aonde for leque, nós vamos fazer leque. Onde não tiver leques, for só um espacinho assim, é só três pontos altos. Então, aqui, três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Duas correntinhas. E aqui é leque. Então, aqui... Três pontos altos. Mais três pontos altos. Quer dizer, mais dois, né? Um ponto alto, mais dois. Aqui, três pontos altos pra iniciar. Mais três pontos altos aqui dentro. Duas correntinhas de separação. E mais três pontos altos. Tá bom? Então, já ficou um quadradinho de novo. Agora, quando nós terminar essa carreira, né? Nós vamos começar outra. Aqui vai ser sempre leques. Aqui nesses espaços, três pontos altos. E aqui dentro do leque, é leque. E vamos seguindo desta forma. Tá? Então, vou continuando aqui até fechar esse quadrado. Vamos novamente com o ponto baixíssimo. Então, aqui já tem mais um quadrado. Né? Fechamos mais uma carreira de quadrados. Vocês observam que aqui era um quadradinho e depois os leques. Aqui já são dois. Na próxima vai ser três. Os leques vão continuar sempre dentro de leques. Tá? E os quadradinhos vão aumentando aqui. E a gente vai sempre fazendo só três pontos altos. Daqui em diante, façam até o tamanho necessário para completar a almofada de vocês. Tá bom? Só seguir agora e medir o tamanho que vocês querem fazer. Aqui a minha já está pronta. Então, eu fiz um total de doze carreiras. Tá? Aqui contando aqui do meio, ó. Aqui do meio. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Em tamanho, como ela vai ficar quadrada, deu 40 centímetros. Então, deu exatamente o que eu preciso para essa frente. Aqui é o avesso pra cima e o avesso daqui pra baixo. Então, é avesso com avesso. Encostamos aqui uma parte, uma na outra. E agora, nós vamos fechar a almofada, deixando somente uma abertura. Tá? Aqui na volta, vocês podem fechar com pontos baixos. Tá? Ou então, fazer como eu vou fazer agora. Então, aqui nós vamos introduzir o fio amarelo. Aqui, nesta parte, com esta parte. E vamos puxar a linha e fazer um pontinho bem apertadinho. E aqui, vamos subir com três correntinhas. Laçamos a agulha, vamos aqui dentro novamente. Mais uma vez. Três vezes. Duas correntinhas. E voltamos aqui dentro novamente. Três pontos altos. Completamos aqui. Tá? Agora, nós vamos pular esse ponto fazendo um ponto baixo. Não vamos fazer o grupinho aqui, só um ponto baixo. E aqui, já vamos aqui pra dentro fazer mais um grupinho. De três pontos altos, mais duas correntinhas e mais três pontos altos. Vai formar mais um leque. Então, aqui nessa volta, nós temos que fazer desta forma. Agora, tem uma coisa. Obrigatoriamente, nos cantos, tem que dar esse ponto aqui. Tá? Se não der, vocês fazem um ajuste. Para que dê o ponto leque dentro dos cantos. Senão, ela não vai ficar quadradinha. Tá? Então, vocês vão fazendo assim e vão ajustando. Se tiver que fazer mais uma carreira. Se você ver que tá difícil, faça uma carreira de pontos baixos. E depois, faça os biquinhos. Tá? Tá? Vou vir aqui e fazer um ponto baixo. E assim por diante, eu vou fazendo toda a volta. Aqui, já fiz toda a volta os biquinhos, ó. No canto, ficou os biquinhos. Aqui no cantinho. Tá? Fiz toda a volta. Agora, chegando aqui na abertura, onde eu vou deixar pra colocar a almofada. Aqui, nós vamos fazer só nessa parte aqui, ó. Que no caso, essa é a parte da frente da nossa almofada. Tá? Vou fazer somente aqui. E nessa parte, não. Então, eu vou fazer aqui, ó. Ponto baixo aqui. E aqui, o nosso leque. E assim, a parte onde eu vou colocar a almofada vai ficar aberta. E daí, não vai ficar faltando esse trabalhado da volta em toda a almofada, né? Essa parte que eu estou fazendo vai ficar a parte da frente e essa parte vai ficar a parte de trás. Então, eu vou fazendo agora toda essa frente. Então, aqui, cheguei aqui no final, no último grupinho aqui de leques. E já vou seguir aqui pra terceira correntinha e vou fazer um ponto baixo. Faço mais uma e corto o fio. Então, a almofada já está pronta, a capa, né? E aqui, abertura pra colocar a almofada. E ficou o acabamento aqui em cima. Então, aqui a capinha já está pronta. Vamos só agora cortar os fios. Colocar a almofada. Então, é um trabalho bem simplesinho, mas quem é iniciante consegue fazer. Tá? Agora, a gente vai escondendo os fios assim por dentro dos pontos. Arremata. Puxa, puxa, puxa aqui por dentro. Faz um nozinho. Depois, esconde dentro novamente, pra depois cortar. Tá? Pode esconder dentro de mais alguns pontinhos. E depois, a gente corta. Escondendo o máximo que puder. Pra ficar bem... Bem arrematadinha. Daí, cortamos o fiozinho e vamos fazer assim com todos. A capinha da almofada já está concluída. Tá? A emendada, como nós fizemos antes. Eu peguei um tecido branco que eu tinha em casa. Colei toda a volta com esta cola pergamil, toda a volta. E só na boca aqui, ó. Na parte onde eu coloquei a manta acrílica ou... Eu não me lembro o nome disso aqui. Esse enchimento aqui pra almofada, ó. Compra em loja de armarinho. Depois, eu fechei com agulha de mão. Costurei toda com agulha de mão. Tá? Então, agora aqui, nessa parte aqui. Eu vou fazer um picô. Nessa partezinha que tá em branco, sem nada ainda. E vou colocar os botões. Tá? Que vai passar por dentro do próprio ponto. Vou colocar três botões de madeira. A minha ideia a princípio é colocar uns botões amarelos. Mas, como eu não tenho, eu vou aproveitar o que eu tenho em casa. Vou colocar esses três botões de madeira. Tá? Depois, só vou colocar a almofada dentro da capa. E está prontinha a nossa almofada. Então, tá aqui a almofada. Já coloquei o enchimento dentro. Aqui, coloquei os botõezinhos. Eles ficam colocados pelo lado de dentro. E entra por aqui pra trás. Então, eles vão ficar atrás da almofada. Aqui, nessa parte aqui, eu fiz só um picô. Tá? Que é os três correntinhas. Volta na primeira. Esse pontinho já fiz várias vezes aqui no canal. A parte de trás ficou desta forma. Ficou bem bonito. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva lá no curso pra você conhecer e aprender a fazer crochê comigo. Você vai aprender definitivamente todos os pontos básicos até montar peças inteiras. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Ative o sininho pra você não perder nada que nós postar por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau! Tchau! Tchau!